Salve, salve, galera! Tudo em paz? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje, vamos falar sobre a maior sequência de títulos da história do seu clube. Ou seja, fizemos um levantamento de quantas temporadas consecutivas o seu clube do coração conquistou pelo menos um título. E só lembrando que as competições levadas em conta foram campeonatos oficiais, desconsiderando turno de estadual, Copa de Estado e, principalmente, campeonatos de caráter amistoso. Além disso, só entram no levantamento aqueles clubes que foram campeões em pelo menos três temporadas seguidas. O América Futebol Clube, o tradicional coelho de Belo Horizonte, foi fundado em 1912, completando em 2020 108 anos de idade. O clube já foi 16 vezes campeão mineiro e foi exatamente no estadual que o América engatou a sua maior sequência de títulos, conquistando o década campeonato entre os anos de 1916 e 1925. Atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense ficou cinco anos seguidos ganhando pelo menos um campeonato. E a sequência aconteceu entre 1998 e 2002. Em 1998, o Furacão venceu o Campeonato Estadual. Já no ano seguinte, o título conquistado foi o da seletiva para a Copa Libertadores, competição realizada apenas naquele ano e que teve caráter nacional. Em 2000, mais um estadual foi conquistado. Em 2001, além do estadual, o Campeonato Brasileiro também foi conquistado. Já o último título que encerrou a sequência foi o do Super Campeonato Paranaense de 2002. O Atlético Mineiro é o maior campeão estadual de Minas Gerais, sendo dono de 44 títulos atualmente. Entre o final da década de 70 e o começo da década de 80, o Galo foi seis vezes consecutivas campeão mineiro, e a sequência teve início em 1978 e durou até 1983. E se nesse período o Atlético foi hexacampeão, o arquirrival Cruzeiro foi hexavice. Também em 78, o Galo venceu a Copa dos Campeões do Brasil, torneio esse que reuniu todos os clubes campeões do Brasileiro até aquele ano. Dono de 17 títulos do Campeonato Catarinense, o Havaí é o segundo maior vencedor da competição, ficando atrás apenas do Figueirense, que já foi 18 vezes. Foi no estadual que o Leão da Ressacada engatou a sua maior sequência de títulos, conquistando o tétra do Catarinense na década de 40. Dono de 48 títulos, o Bahia é disparado o maior campeão estadual da Bahia. E só para efeito de comparação, o arquirrival Vitória é dono de 29 títulos, tendo 19 taças a menos que o Tricolor. Foi no próprio Campeonato Baiano que o Bahia engatou a sua maior sequência de títulos, tendo conquistado o heptacampeonato na década de 70. Dos quatro grandes, o Botafogo é o que menos vezes foi campeão estadual no Rio de Janeiro, sendo dono de 21 taças. Mesmo atrás dos maiores rivais, o Glorioso pode se gabar de ser dono de um tetracampeonato, conquistado em 1932, 33, 34 e 35. Em 1930, o clube venceu o Campeonato Carioca, e graças a esse título, no ano seguinte, o Botafogo disputou a Copa dos Campeões Estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o título sobre o Corinthians foi conquistado com direito a uma goleada por 7 a 1. Somado ao Carioca de 30 e ao Tetra de 32 em diante, o Botafogo conquistou títulos por seis temporadas seguidas. O Ceará já foi 45 vezes campeão estadual, sendo até então o maior vencedor do cearense. Entre 2011 e 2014, o Vozão conquistou o tetracampeonato, e somado ao título invicto da Copa do Nordeste de 2015, o Ceará conquistou pelo menos um título por cinco temporadas consecutivas. O Corinthians, na segunda metade dos anos 90, foi um dos times mais fortes do futebol brasileiro, tendo conquistado vários títulos. Foi entre o final da década de 90 e começo dos anos 2000 que o Timão engatou a sua maior sequência de títulos, que começou em 1997 com a conquista do Campeonato Paulista. Em 1998, a taça abocanhada foi a do Campeonato Brasileiro, e em 1999, mais um brasileirão, além do estadual, foram conquistados. Em 2000, veio o primeiro título mundial conquistado sobre o Vasco no Maracanã. Em 2001, mais um Campeonato Paulista foi vencido, e em 2002, veio os títulos da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo. 2003 foi o sétimo e último ano da sequência, onde o Corinthians foi campeão paulista sobre o São Paulo. Maior vencedor do estadual do Paraná com 38 títulos, o Coritiba, na década de 70, conquistou o Hexa Campeonato Paranaense, sendo essa a maior sequência que um campeão conseguiu engatar no estadual. Em 1973, além do estadual, o Coxa também venceu o Torneio do Povo, competição essa que reuniu os clubes de maiores torcidas nos principais estados do futebol brasileiro. Dez vezes campeão catarinense, o Criciúma, no início da década de 90, viveu uma fase mágica, ao conquistar o tricampeonato estadual, além do título da Copa do Brasil. O time, que na época foi comandado por Felipão, bateu na final o Grêmio, e graças ao título, o Criciúma se tornou o primeiro clube de Santa Catarina a jogar a Taça Libertadores. O Cruzeiro, na década de 90, foi um dos times mais copeiros do futebol brasileiro, tendo conquistado inúmeros títulos continentais e nacionais. O Cabuloso, durante toda a década de 90, conquistou pelo menos uma taça, começando pelo estadual de 1990, vencido sobre o arquirrival Atlético. Em 1991, o time venceu a Supercopa Libertadores, título que voltaria a ganhar no ano seguinte, além do estadual. Em 1993, veio a primeira Copa do Brasil, e em 1994, mais um estadual para coleção. Em 1995, as taças da Copa Master da Supercopa e da Copa Ouro foram abocanhadas, e em 1996, veio mais dois troféus, sendo um do estadual e outro da Copa do Brasil. Em 1997, a Raposa conquistou sua segunda Copa Libertadores, e o título veio dois meses após ter vencido mais um estadual. Em 1998, o tríduo estadual foi conquistado, além da Recopa Sul-Americana. Em 1999, a Copa Centro-Oeste foi a taça adquirida, e em 2000, foi o tricampeonato da Copa do Brasil. Já em 2001, a Copa Sul-Minas foi o título conquistado, competição essa que voltou a vencer em 2002, além do Supercampeonato Mineiro. Em 2003, veio a tríplice-coroa, com as conquistas do estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Já em 2004, que foi o ano que encerrou a extraordinária sequência de títulos, o Cruzeiro mais uma vez venceu o Campeonato Mineiro, totalizando nessas 15 temporadas e 23 títulos conquistados. O Centro Esportivo Alagoano, ou simplesmente CSA, é o maior campeão estadual de Alagoas, tendo erguido a taça em 39 oportunidades. Único nordestino a ter disputado uma final internacional, a maior sequência de títulos do Azulão durou 4 temporadas, e aconteceu não só uma, mas 3 vezes, todas elas no Campeonato Estadual. O primeiro tetra foi na década de 50, enquanto que o segundo foi na década de 60. Já o terceiro e mais recente tetra foi na década de 90, quando venceu os estaduais de 96, 97, 98 e 99. O Figueirense é o maior campeão estadual de Santa Catarina, tendo levado o título em 18 ocasiões. Foi justamente no catarinense que o clube engatou sua maior sequência de títulos, ao vencer por três temporadas consecutivas, o primeiro tricampeonato na década de 30, e o mais recente em 2002, 2003 e 2004. O Flamengo atualmente vive uma de suas melhores fases na história, só que bem antes, lá nos anos 80, o rubro negro já havia vivenciado algo semelhante. Entre o final da década de 70 e começo da década de 80, o Flamengo engatou seis temporadas seguidas conquistando títulos, começando pelo estadual de 1978, vencido sobre o Vasco, com o histórico gol de Rondinelli. Em 1979, dois estaduais foram disputados, e em ambos o Flamengo levou o título. Em 1980, veio o primeiro título do Campeonato Brasileiro, vencido sobre o Atlético Mineiro. Já em 81, três títulos em menos de um mês foram conquistados, sendo eles o estadual, a Libertadores e o Mundial Interclubes. Em 1982, mais um título brasileiro para a conta, e em 1983, o Tricampeonato Nacional foi conquistado, encerrando ali a sequência de seis temporadas. Fundado em 1902, o Fluminense foi o primeiro clube a vencer o Campeonato Carioca, que estreou em 1906, e as três edições posteriores também foram vencidas pelo Tricolor. Só que a de 1907 tem um asterisco, já que o título foi compartilhado com o Botafogo. Agora, se desconsiderarmos esse tetracampeonato estadual do Flusão, e levarmos em conta apenas uma sequência sem título compartilhado, o clube, em duas ocasiões, foi campeão por três temporadas seguidas. A primeira aconteceu entre 1969 e 1971, quando venceu dois estaduais, mais um Robertão. Já a outra sequência foi entre os anos de 1983 e 1985, quando foi trido estadual, além de ter ganho o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o segundo clube que mais venceu o Campeonato Cearense, tendo erguido a taça em 42 oportunidades. A maior sequência de temporadas conquistando títulos aconteceu justamente no estadual, quando foi tetracampeão entre os anos de 2007 e 2010. Foi entre o final da década de 90 e começo dos anos 2000 que o Goiás engatou uma sequência de oito temporadas conquistando pelo menos um título. A sequência iniciou em 1996 com o título do Campeonato Goiano, competição essa que voltaria a vencer em 97, 98, 99 e 2000. Em 99, o Esmeraldino, além do estadual, venceu também o Campeonato Brasileiro da Série B, e em 2000, a Copa Centro-Oeste foi o outro título abocanhado. Já em 2001, mais uma Copa Centro-Oeste foi conquistada, competição que pelo terceiro ano consecutivo venceu em 2002, juntamente com o estadual. Em 2003, que foi o último ano da sequência, o Campeonato Goiano foi a taça adquirida. O Grêmio, na década de 90, foi um dos times mais copeiros do nosso futebol. Entretanto, não foi nessa década que o Tricolor engatou uma sequência anual de títulos. Se o Internacional foi o melhor time gaúcho na década de 70, o Grêmio foi quem mandou no estado na década de 60, tendo conquistado o Campeonato Estadual por sete temporadas consecutivas. O Internacional, ao lado do Cruzeiro, foi o clube que ficou mais temporadas consecutivas conquistando pelo menos um título, e a sequência começou em 2002, com o título do Campeonato Gaúcho. Entre 2003 e 2005, o Colorado levou mais três estaduais, e em 2006 veio a primeira Libertadores e o título Mundial. Em 2007, a taça conquistada foi a da Recopa Sul-Americana, e em 2008 veio mais um estadual e uma Copa Sul-Americana. Em 2009, além da Copa Surugabenque, mais um estadual foi vencido. Já em 2010, o Inter conquistou o B da Copa Libertadores, e em 2011 voltou a vencer o estadual e a Recopa Sul-Americana. Entre 2012 e 2016, o clube foi pentacampeão gaúcho, totalizando nessas 15 temporadas, 19 títulos conquistados. O Joinville foi fundado em 1976, e logo em seu primeiro ano de vida foi campeão estadual. Dois anos depois, em 1978, o time voltaria a vencer o catarinense, começando a partir dali, uma hegemonia que teria duração até o ano de 1985, totalizando oito temporadas seguidas, vencendo o estadual. Embora seja o terceiro maior campeão estadual de Pernambuco, o Náutico foi o único clube a vencer a competição por seis temporadas consecutivas, sendo essa a maior sequência de títulos do clube. Ironicamente, quando Santa Cruz e Sport chegaram perto de Guadara Façanha, o Timbu tratou de estragar os planos dos rivais, ao vencer os estaduais de 1974 e de 2001. O Palmeiras é o maior campeão de competições nacionais do futebol brasileiro, sendo dono de 14 títulos. Mesmo com tantos títulos em sua sala de troféus, a maior sequência anual que o Verdão engatou foi de apenas três temporadas, mas em contrapartida, alcançadas em três ocasiões. A primeira vez foi na década de 30, quando venceu três estaduais, um Rio-São Paulo, e uma Copa dos Campeões Estaduais de Rio de Janeiro e São Paulo. A segunda vez foi nos anos 60, quando venceu o Rio-São Paulo de 65, o Paulistão de 66, e a Taça Brasil e o Robertão de 1967. Competições essas que, como vocês sabem, foram reconhecidas como campeonatos brasileiros. Já a última e mais recente sequência começou em 1998, quando venceu a Copa do Brasil e a Copa Mercosul. Em 1999 veio a Copa Libertadores, e na temporada seguinte foram conquistados os títulos do Torneio Rio-São Paulo e da Copa dos Campeões. Fundado em 1989, o Paraná durante a década de 90 foi quem mais venceu o Campeonato Paranaense, tendo ficado com o título em seis de dez edições. Foi justamente nos anos 90 que o clube engatou sua maior sequência de títulos, que começou com a conquista estadual de 1991. Em 1992 veio o título do Campeonato Brasileiro da Série B, e de 1993 até 1997 o Paraná foi pentacampeão estadual. Maior campeão estadual do Pará, o Paysandu já levou o título em 47 ocasiões, e tem apenas uma taça a mais que o arquirrival Clube do Remo. Foi no Campeonato Paraense que o Papão obteve sua maior sequência de títulos, que aconteceu não só uma vez, e sim duas. A primeira na década de 20 e a segunda na década de 40. Já o Remo, que como mencionado tem apenas um título estadual a menos que o Paysandu, é o maior campeão do estado de forma consecutiva, quando entre os anos de 1913 e 1919 foi heptacampeão paraense. O Santa Cruz na década de 70 foi o melhor clube do estado de Pernambuco, tendo feito boas campanhas no Campeonato Brasileiro, além de ter vencido 7 de 10 edições do Campeonato Estadual. Foi também nos anos 70 que o clube alcançou sua maior sequência de títulos, que teve início em 1969 e durou até 1973. Nenhum outro clube no futebol brasileiro foi mais dominante que o Santos de Pelé na década de 60. Afinal de contas, o time empilhou taças dos mais variados campeonatos. Foram nada menos que 12 temporadas seguidas conquistando pelo menos um título, e a sequência teve início em 1958 com a conquista do Paulistão. Em 1959, o torneio Rio-São Paulo foi a taça conquistada, e em 1960, mais um estadual foi adicionado à coleção. Em 1961, juntamente com o estadual, o primeiro título da Taça Brasil foi conquistado. Em 1962, foram nada menos que 4 conquistas, sendo elas o Paulistão, mais uma Taça Brasil, a Libertadores e o Mundial. Em 1963, veio mais uma Libertadores, mais um Mundial, mais uma Taça Brasil, além de um torneio Rio-São Paulo. Em 1964, o time levou os títulos do Paulistão, do torneio Rio-São Paulo e da Taça Brasil, e em 1965, além de mais um estadual, o pentacampeonato da Taça Brasil foi conquistado. Em 1966, mais um Rio-São Paulo foi adicionado à coleção, e em 1967, outro título paulista foi conquistado. Já em 1968, foram mais três taças para a conta, sendo elas o Campeonato Paulista, o Robertão, e a Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais. Já em 1969, que foi a temporada que encerrou o empilhamento de taças, o Santos venceu mais um Paulistão e uma Recopa Intercontinental, totalizando nesse período incríveis 25 campeonatos conquistados. Com 12 títulos, o São Paulo é o maior campeão de competições internacionais no futebol brasileiro, e a grande maioria foram conquistadas na década de 90. A maior sequência de títulos do Tricolor durou apenas por quatro temporadas, e aconteceu em duas ocasiões, a primeira nos anos 90. Em 1991, o Tricolor de Tele Santana venceu o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Em 1992, veio mais um título paulista, e a primeira Libertadores e o primeiro Mundial. Já em 1993, o time se superou e conquistou a quádrupla coroa internacional, ao vencer novamente a Libertadores e o Mundial, e também a Recopa Sul-Americana e a Supercopa Libertadores. Em 1994, outra vez o São Paulo venceu a Recopa Sul-Americana, além de ter vencido também a Copa Comebol, totalizando nessas quatro temporadas 11 conquistas. A outra sequência do Tricolor foi nos anos 2000 e teve início em 2005, com as conquistas do Paulistão, da Libertadores e do Mundial de Clubes. O Tricampeonato Brasileiro entre 2006 e 2008 completaram as quatro temporadas vitoriosas do São Paulo. Maior campeão estadual de Pernambuco, o esporte em duas oportunidades engatou cinco temporadas seguidas, vencendo pelo menos um título, e em todas elas, o pentacampeonato estadual foi abocanhado. A primeira vez foi entre 1996 e 2000, quando, além dos cinco estaduais, venceu também uma Copa do Nordeste. A segunda sequência aconteceu entre 2006 e 2010, quando mais uma vez foi penta do Pernambucano, além de ter vencido a Copa do Brasil. O Vasco, em duas ocasiões, engatou quatro temporadas seguidas conquistando títulos, e curiosamente a diferença de uma sequência para a outra tem 50 anos. Em 1947, o Cruz Maltino venceu o Campeonato Carioca, e graças a esse título, o clube foi convidado a participar do Sul-Americano no ano seguinte. Além do Vasco, a competição contou com a presença de mais seis clubes sul-americanos, e o time carioca ficou com o título de maneira invicta. Em 1949 e em 1950, foram conquistados mais dois títulos estaduais. Em 1997, o Vasco de Edmundo foi campeão brasileiro, levando a melhor na final contra o Palmeiras. Em 1998, ano do centenário do clube, o Campeonato Carioca e a Copa Libertadores foram as taças conquistadas. Em 1999, o Vasco venceu o Torneio Rio-São Paulo sobre o Santos, e em 2000, o Gigante da Colina conquistou a Copa Mercosul sobre o Palmeiras, e o Campeonato Brasileiro sobre o São Caetano. Maior campeão da Copa do Nordeste com quatro taças, o Vitória, em duas oportunidades, engatou uma sequência de quatro temporadas conquistando títulos. A primeira foi entre 2002 e 2005, quando foi tetracampeão estadual e uma vez campeão da Copa do Nordeste. A outra sequência aconteceu entre 2007 e 2010, quando novamente foi tetracampeão baiano e mais uma vez campeão da Copa do Nordeste. Fala galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like junto com a sua opinião nos comentários. Adiós!